Alô, galera, Junte! Joga pra cima! Tivou! Busca a mão! Tá tudo bem? Tudo certo? É massa ter você aqui por perto Pegando fogo, acendendo a chama do meu coração Me dê a mão, que eu te levo Você vai ver a alegria de perto Ouvindo o sol, sai do caminhão E balançar com a plantidão Liga aí! Todo mundo vai saber que a gente tá no voar Que é só um homem de duas pessoas E pra comemorar, vou em cima, cerveja gelada E vai rolar, cerveja gelada Eu quero que você me pegue e me beija Pra que eu me enlouqueça E vai rolar, cerveja gelada Pra pegar a cabeça Eu quero que você me pegue e me beija Pra que eu me enlouqueça Tá tudo bem? Vamos cantar! Tudo certo? É massa ter você aqui por perto Pegando fogo, alimentando a chama do meu coração Me dê a mão, que eu te levo Você vai ver a alegria de perto Ouvindo o sol, sai do caminhão E balançar com a plantidão E aí! Todo mundo vai saber que a gente tá no voar E aí! Que é só um homem de duas pessoas Galera da cerveja, vamos comemorar! Pra cima! E vai rolar, cerveja gelada Pra pegar a cabeça Eu quero que você me pegue e me beija Pra que eu me enlouqueça E vai rolar, cerveja gelada Pra pegar a cabeça Eu quero que você me pegue e me beija Pra que eu me enlouqueça 1, 2, 3 Vamos lá, B&H! 1, 2, 3 Todo mundo vai saber que a gente tá no voar Que é só um homem de duas pessoas E pra comemorar, a mão em cima Cerveja gelada E vai rolar, cerveja gelada Pra pegar a cabeça Eu quero que você me pegue e me beija E vai rolar, cerveja gelada Pra pegar a cabeça Eu quero que você me pegue e me beija Pra que eu me enlouqueça Vem assim comigo, ó! Vem assim, vem assim!